Isso aí é o selanabo Então vem os moleque no poço da Europa Pá, rapaziada, começando mais um vídeo top do tetrapéstico mais sexy no Brasil Às vezes eu consigo disfarçar, mas eu sou cadeirante, rapaziada E eu vim aqui mostrar pra vocês o meu Jetta TSI Stage 3 Essa tá belezura aqui Você viu aí atrás, ele... Beleza, caminhão, pode passar Ele já tava com a turbina da Auto Avionics, tá, rapaziada A 300, no caso, né Cara, outro caminhão é brincadeira Não, tipo, eu ia comentar ainda Esse tipo de lugar aqui, de noite e tal É da hora de gravar, é o maior vibe underground Não, é o pior que é o maior silêncio, tá ligado? Aqui tinha motor de carro, sabia? Antes Sério? É, só que aí aquele pessoal do condomínio ali Fez uma ligação, aí veio uma... Você nasceu e falou Então, ou vocês vão por bem embora e nunca mais voltam Ou a gente já tem que pegar os carros Aí a gente deixou quieto Mas enfim, aqui tá com a... Que é a antiga Biage 300, né Agora é a Auto Avionics que vende Tá com o intake da Race Chrome Tá com o downpipe da Nova Racing E aí, o que a gente fez, rapaziada? Mudamos o escapamento Tava com dois abafadores médios Aí a gente colocou só um pequenininho E aumentou de duas polegadas pra três polegadas Como vocês estão vendo aí Foi tudo de inox aqui na FBO hoje Eu tô com a peita dos caras Ah, já viu preparado, né? É brabo demais, merece E aí eu falei, mano A galera, eu não posso ouvir esse ronco maravilhoso sozinho Vocês precisam ouvir junto comigo Este maravilhoso ronco de um Jetta Stage... Stage é ótimo Jetta TSI Stage 3 Agora full inox, três polegadas E eu vou mostrar pra vocês A gente vai gravar de fora Vai gravar de dentro Mas antes eu quero que vocês vejam dois takes Que a gente fez na estrada E que a gente fez passando na Avenida Europa E logo depois eu vou dar um rolê com vocês Lá com o carro, fechou? Agora... Já falamos demais, né, mora? Ó, rapaziada, só uma dica, mano Coloca o fone E se você quiser um escapamento top igual esse É só ir nesse Instagram que tá aparecendo aqui Que você ganha 10% de desconto, fechou? Agora, bora pra não ir no carro? Agora Rapaziada, vamos agora, a gente vai fazer três testes O primeiro aqui na estrada Ó, ó Ó, ó Ó, ó A gente gravou uma aceleradinha ali Como é a estrada tranquila Eu vou gravar na cidade De fora Pra vocês verem o ronco de fora Como que tá E vou gravar um Outro mais à noite Sem ninguém por perto Pra ver só o ronco Tá Tipo, tudo aí de modinho, né? É Rapaziada Agora Agora a gente já chegou na Euro Almoção Usamos churrascar um monstro Aqui na Euro hoje E agora eu vou levar o Matheus pra dar uma volta Já vou aproveitar pra gravar o ronco de fora Aqui na Euro Aí a gente vai mostrar duas passagens aqui na Euro só E logo depois a gente já vai esperar Dar algum dia de madrugada Pra poder mostrar o ronco sem nada Porque aqui, querendo ou não, ainda tem barulho dos carros Da galera e tal E aí vai lá embaixo e comenta Se gostaram do ronco novo do Jetta Com os cap de três Full Inox Da Fp1 Olha, eu acho que vai dar pra ouvir o fluttersinho que ele tá fazendo Você já deve mais, né? Vai Vai de novo Dá pra ouvir bem pouquinho Mas dá pra sair no meio do fiozinho Ó, vamos ver mais um Isso Agora foi Eu tenho que pegar o jeito certo de fazer esse após de flutters ainda Bora O carro já tá quente Só pra galera que vai comentar Já se levou que tá fazendo frio Eu não sou retardado, sou tetrapédico Marulzinho 2 Esse espirro que dá, velho Nossa Será que vai dar pra ouvir o barulho da turbina enchendo? Mano, de fora dá pra ouvir Ah, então de fora eu sei que vai dar Na hora que chegar de fora, né? Ops 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 Olha o carro na semana O carro na estrada Ficou sem ressonância A gente tá, por exemplo, a 90 por hora O som nem não, tá tudo desligado aqui O som tá desligado Não tem barulho É um carro pra estrada Maravilhoso, patene Maravilhoso, agora se quiser Vai encaixar a mão Nossa Esse Mag Fire agora Maravilhoso, não tem barulho Rapaziada, infelizmente, mano, eu gravei e eu tenho um monte de equipamento de gravação, sabe? Aqueles, tipo, suporte de celular pra poder gravar, suporte de GoPro, tem o controle do portão de casa, tem um monte de coisa Acabou fazendo um barulhinho chato, tipo, de, sei lá, parecem uns plásticos batendo pra essa bosta aí que eu preciso arrumar Arrumar não, né? Precisava ter tirado Mas, como eu ainda quero gravar mais conteúdo pra vocês, eu vou continuar assim Bora agora, o Japa já tá no carro de suporte aqui do lado, ó Aline, obrigado por ter ajudado na gravação Trouxe logo uma ruiva pra gravar pra nós Agora, grava não, né? Ela vai nos ajudar na gravação hoje Pra eu já poder gravar do lado de fora pra vocês Se vocês gostaram do Ronco, vá na fbo.caps, mano Os caras são muito bons Bora, curtir do lado de fora agora Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.